As viagens turísticas para o espaço a cada dia se tornam mais próximas da realidade. Eu informei aqui nesse vídeo sobre o início das operações do SpaceShipTwo, da Virgin Galactic, que recebeu a aprovação da Agência Americana de Aviação para levar pessoas ao espaço. E agora, outra opção de viagem nas alturas, essa de balão. Após um primeiro voo de teste, que chegou a uma altitude de 33 quilômetros, a empresa de viagens espaciais Space Perspective diz que oferecerá o passeio até a beirada do espaço, usando um balão gigante a partir de 2024. O valor da passagem será de aproximadamente US$ 125 mil. O balão SpaceShipNet-1 fará voos com seis horas de duração e sete passageiros a bordo. A estrutura contará com um bar e um banheiro, e a expectativa é de que chegue a uma altitude de 30 quilômetros, que é quase três vezes maior que a altura de voo em um avião normal. A empresa explicou que o lançamento será feito a partir do Aeroporto Regional da Costa Espacial na Flórida, próximo do Kennedy Space Center, que é de onde saem os foguetes da NASA e da SpaceX. Já a aterrissagem poderá acontecer no Oceano Atlântico ou próximo ao Golfo do México. E aí? Já separou a sua grana para fazer a sua primeira viagem para o espaço? Teria coragem de fazer? Conta para mim aqui embaixo nos comentários! Eu vou te atualizando sobre tudo, então se chegou até aqui, deixa a sua curtida e se puder, vire mais um membro do nosso canal para uma resposta mais rápida aqui nos comentários ou de forma privada por e-mail. Aqui do lado você tem duas playlists repletas de dicas e notícias sobre viagens. Meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!